Entre os amantes do Bumba Meu Boi parece não existir o cansaço. Começo da manhã, noite, nós estamos aqui. São Marçal merece. Durante mais de 12 horas de festa, a Avenida São Marçal em São Luís ficou completamente tomada por milhares de pessoas que se despediram dos festejos juninos com uma tradição genuinamente maranhense. Aos 67 anos de idade, Dona Marinette conta o segredo para tanta disposição. É de resistência, ter força e coragem e fé. E amor pelo boi. As crianças também deram um show de energia para preservar a nossa cultura. Vai dançar até que horas? Até de madrugada. Já é noite aqui em São Luís do Maranhão, mas entre os amantes de Bumba Meu Boi parece não haver cansaço. A festa que começou às 6 horas da manhã só deve terminar lá por volta de meia-noite. Já se passaram 12 horas de encontro e ainda assim ainda tem muita disposição para ir até o dia clarear. Dezenas de grupos de Bumba Meu Boi passaram pela Avenida com diferentes sotaques. Mas o som inconfundível que predomina é o das matracas. É muito gostoso poder que está no São João do Maranhão. Amanhecemos, estamos aqui na pegada. O que é o que é o que é o que é o que é?